Polígonos Regulares O conceito de apótema, o que vem a ser apótema, quer dizer, trabalhar com polígono regular, ângulo central, ângulo inscrito, tá certo? Raio da circunferência inscrita, raio da circunferência circunscrita e também uma tabelinha parecida com aquela de 30, 45 e 60 graus que a gente comentou. Isso vai ser importante vocês guardarem. A vantagem da gente memorizar essas formas que vão aparecer é que não há necessidade na hora de você deduzir os resultados, aplicando a definição de seno, cosseno, tangente. Então esse vai ser exatamente o assunto da aula de hoje. Quer dizer, trabalhar com circunferência, um polígono regular inscrito, o número de lados, o ângulo central, o ângulo interno, o ângulo externo, o raio da circunferência inscrita, raio da circunferência circunscrita. Definição de apótema é basicamente o que a gente vai comentar. Bastante informação para vocês, acompanha só. Solta aqui, polígonos regulares então. Bom, definição de polígono a gente já comentou há um tempo atrás. Agora a gente vai dar mais detalhes para vocês. Então polígono regular é um polígono equilátero e equiângulo. Equilátero, lados congruentes, equiângulo, ângulos iguais, ângulos congruentes. Está aqui. Pessoal, então nós temos aqui o polígono regular de N lados. A1, A2, A3, tem o tracejado aqui, etc. Até o AN. Agora, os elementos que vale a pena a gente destacar, olha só. Nós temos o prolongamento do AN, A1, no caso, e a gente considera este lado do polígono, não é? Então aqui nós temos o ângulo externo. Este aqui é o ângulo externo. Quer mais? Nós temos o ângulo central, no caso determinado por dois raios, olha só. Então esses dois raios vão determinar exatamente o ângulo central. Só que nós temos o raio da circunferência, olha só. O raio da circunferência circunscrita, que é o errão. O errinho está indicando exatamente o raio da outra circunferência, aqui, olha só. Então o errão vai ser o raio da circunferência, não é? O raio da circunferência aqui. E este errinho é o próprio AN, que seria o raio da circunferência inscrita no polígono. Então o errinho é o próprio AN. Aqui nós temos o ângulo interno, isto também a gente já comentou lá na geometria plana um tempinho atrás. O A de índice I, o A de índice E. São os elementos importantes para vocês identificarem, e a gente até vai dar os detalhes para vocês já já. Bom, este A2, A3 que aparece é o lado do polígono. Isto aqui é o lado congruente, no caso, porque o polígono é regular. Bom, então nós temos aqui, olha só, o A1, A2, etc. AN, este é o polígono regular inscrito, está certo. Está aqui. O A de índice I é o ângulo interno. Isto nós já comentamos há um tempinho atrás, lembram? A fórmula do ângulo interno qualquer, 180N-2 sobre N, aonde o N é o número de lados. Então é uma fórmula que, quando vocês trabalham com polígono regular, de vez em quando vocês precisam usar. Então é importante memorizar. Então está aqui, olha. O A de índice I é o 180N-2 sobre N, o ângulo interno. O A de índice E é o ângulo externo. O ângulo externo que vai ter a mesma medida que o ângulo central. Essa informação é importante vocês guardarem olhando no desenho. Que o ângulo central tem a mesma medida do ângulo externo. Se vocês trabalharem com esse triângulo, que é triângulo isósceles, dá para demonstrar facilmente que o A de índice E é igual ao A de índice C. O ângulo central tem a mesma medida que o ângulo externo. E a fórmula que vocês têm, que também você já comentou, é o 360 graus sobre N. Então o A de índice E é o ângulo externo. Ou o ângulo central, a fórmula é o 360 graus sobre N. Agora a novidade, o AN é o apótema. O que é o apótema? É a distância do centro da circunferência ou do centro do polígono ao lado do polígono. Ou, em outras palavras, seria a altura deste triângulo, que com certeza é um triângulo externo. Então o apótema para vocês pode ser sinônimo de altura. A gente costuma usar o índice N, o A de índice N, porque o número de lados do polígono é N. Então isso é importante vocês guardarem. O que é o AN? É o apótema. O que é o apótema? É a distância do centro a um lado ou o raio da circunferência inscrita, como vocês quiserem. A distância do centro ao lado ou o raio da circunferência inscrita no polígono. Lembrando que o R é o raio dessa circunferência que circunscreve. E o R, que é o próprio AN, é o raio da circunferência inscrita no polígono. Então isso que é importante vocês guardarem. Isso é importante vocês guardarem. Perceberam quantas informações importantes. Só o que a gente faz na sequência agora é o seguinte. É pegar os três polígonos regulares particulares que vocês trabalham com frequência. Quais são? O triângulo, o quadrado, o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos começar pelo triângulo equilátero. Então acompanhem aqui, olha só. Então o lado e apótema estão aqui. Então vocês têm lá o lado e o apótema para N igual a 3, 4 e 6. Vamos começar para N igual a 3, ou seja, o triângulo equilátero. Triângulo equilátero inscrito numa circunferência. Então vocês têm o A1, A2, A3. Está lá. Aqui está o centro. Então claro que o lado do polígono a gente vai indicar por L3. L de lado 3, porque no caso o triângulo equilátero é o 3 lados. Então L3 é o lado. E destacando este triângulo retângulo, é claro que o O, A3 é o raio. Este ângulo vale 30 graus, porque todo ele é 60 graus. E claro que o O, A3 está contido na bissetriz. 30 graus. Mas agora o detalhe, olha aqui. Esse segmento, a distância do centro ao lado é o apótema. E eu estou indicando pelo A3. O A de índice 3, apótema do triângulo equilátero. Então se vocês aplicarem a definição de semicosseno, vocês deduzem facilmente o seguinte. Que o L3 é o R raiz de 3. O L3 é o R raiz de 3. E o A3 é a metade do raio. Quer dizer, o lado do triângulo equilátero inscrito numa circunferência de raio R, tem que valor. É o R raiz de 3. E quanto é que vale o apótema? Quanto é que vale essa distância? Quanto? É a metade do raio. Então isso que é importante vocês memorizarem. Por quê? Porque se eu memorizar, qual é a vantagem? Eu não preciso deduzir na hora. Apareceu no exercício, eu não vou deduzir nada. Eu vou simplesmente usar o resultado. Isso em termos de triângulo equilátero. Vamos dar uma olhada agora para o quadrado. E o quadrado? Quanto é que vale o lado e quanto é que vale o apótema? Quanto? Então vamos verificar. Vamos fazer a continha aqui. Olha só. N igual a 4 agora? Então está aqui. N igual a 4 é o quadrado. Então agora nós temos um quadrado inscrito na circunferência. Está aqui. Olha os vértices. A1, A2, A3 e A4. Pessoal, novamente a gente vai destacar um triângulo retângulo. Olha o triângulo retângulo aqui. É claro que isto aqui no caso vai ser a metade do lado. Quer dizer, o A2, A3 é o L4. Por construção, isto aqui é a metade. Então é L4 sobre 2. E nesse triângulo retângulo, claro, a distância do centro ao lado, o que é a distância do centro ao lado? É o apótema. Então este segmento aqui, quem que é? Este é o apótema do quadrado, que a gente costuma indicar por quem? Este no caso é o A4. Está aqui. Se vocês aplicarem novamente a definição de seno e cosseno nesse triângulo retângulo, seno de 45, cosseno de 45, vocês vão deduzir essas duas fórmulas que é importante memorizar. O L4, então, passa a ser quem? É o R raiz de 2. E o A4 é a metade. O A4 é o R raiz de 2 sobre 2. Se vocês quiserem um pouquinho mais de detalhes, é fácil perceber que este triângulo é um triângulo retângulo, aqui é 90 graus, e se aqui vale 45 graus, ele é um triângulo isósceles. Então é claro que este A4 é o próprio L4 sobre 2. O A4 é a metade do L4. Isso é exatamente o que a gente deduziu para vocês aqui. Só ficou faltando vocês indicarem as contas aí. Então o A4, de fato, é a metade do lado. Quer dizer, o L4 é o R raiz de 2. E o A4, quanto é a que vale? O A4 é o R raiz de 2 sobre 2. Qual que é a vantagem de memorizar? Não precisa aplicar na hora. Menos trabalho na hora de resolver. Isso em termos de quadrado. Pessoal, vamos dar uma olhada agora no hexágono, que é o último que vale a pena a gente destacar. O hexágono regular. Vamos lá. Então, N igual a 6, agora, nós temos o seguinte. N igual a 6 é o hexágono regular. Então nós temos o hexágono regular inscrito na circunferência. Olha só. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Novamente, a gente vai destacar um triângulo retângulo. Olha só. Então esse ângulo vai valer 60 graus? Porque é lógico que o ângulo central, lembram? O ângulo central é 360 por N. Como o N é 6, 360 por 6 dá 60. Então, se nós temos um triângulo isósceles, e de tal forma que o ângulo interno seja 60 graus, os três são. Então, na realidade, esse triângulo é um triângulo equilátero. Então, aqui é 60 graus. Esse segmento, quem que é? Esse segmento é a distância do centro ao lado. Distância do centro ao lado, o que que é? Esse é o apótema. Então, neste triângulo retângulo, se vocês aplicarem a definição de seno e cosseno, vocês vão deduzir essas fórmulas que estão aqui. Agora, é fácil perceber que o L6, o L6 tem que ser... Isso aqui é o L6, né? É o próprio raio, porque esse triângulo é um triângulo equilátero. Esse lado, quer dizer, o A1, A6 é congruente ao O, A6, que é congruente ao O, A1. Então, eu não precisaria praticamente fazer conta nenhuma. O L6 é o próprio raio. Isto aqui é o raio, isto aqui é o raio, isto aqui é o L6. Então, eu não preciso fazer praticamente conta nenhuma. O L6 é o R. Agora, o A6, como é que vocês tirariam? Aí sim, vocês vão aplicar seno, cosseno, etc. Lembra o valor da tabelinha, vocês deduzem. Que o A6, no caso, é o R raiz de 3 sobre 2, e o L6 é o próprio R. Então, a gente deduziu, pode usar, memorizar, etc. Agora, para terminar, a gente vai colocar todos esses valores na forma de uma tabela, que fica fácil de vocês memorizarem. Vamos dar uma olhada nessa tabela, que é bem parecida com aquela tabela de seno, cosseno, tangente. Lembram lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide por 2, extrai a raiz, etc. É bem parecido com isso. Então, é a grande sugestão para vocês memorizarem. Então, vamos usar a tabela. Olha ela aqui. Então, a tabela é a seguinte. Só quero colocar o lado, quer dizer, o ln, lado de polígono regular, de n lados. O lado em função do raio e o apótema também. Lado em função do raio, apótema em função do raio. Está aqui. Então, nós temos o seguinte. Olha só, o polígono regular, ln, a n. Então, vocês vão notar que aqui, nós colocamos os polígonos na ordem alfabética. Olha aqui, o hexágono, o quadrado e o triângulo. Primeiro o h, quer dizer, na vertical, primeiro o h, depois o q e depois o t. Está na ordem alfabética? É exatamente na ordem alfabética. Primeiro o h, depois o q, depois o t. E aqui é bem parecido com aquilo que a gente comentou naquela tabelinha de seno e cosseno. Olha só. 1, 2, 3, olha aqui. 1r, 2r, 3r. 1r, 2r, 3r. Do lado de cá vocês vão inverter, 3r, 2r, 1r. O apótema que vocês vão dividir por 2. Divide tudo por 2, olha só, divide por 2. E extrai a raiz só do primeiro fator, o r fica de fora. Extrai a raiz aqui, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1. Está aqui. Então, essa é a grande sugestão para vocês memorizarem. Repetindo, olha aqui, na vertical, a gente coloca na ordem alfabética. Polígono regular. Primeiro o h, hexágono, depois o q, quadrado, finalmente o t, triângulo. Nesta coluna, primeiro lado, é importante a ordem. Primeiro lado, o ln, depois o a n. 1r, 2r, 3r. Do lado de cá, 3r, 2r, 1r. Aqui eu não mexo, fica como está. Aqui nessa outra coluna, o que vocês vão fazer? Eu vou, quer dizer, dividir por 2, como a gente já fez. Depois vocês vão extrair a raiz do primeiro fator só. O r fica de fora. Então, raiz de 3r sobre 2, a raiz de 2r sobre 2. E, finalmente, 1r sobre 2, que é o próprio r. Está aqui. Está certo? Então, isso é o que é importante vocês guardarem de polígono regular. O exercício vai ficar para a próxima aula. Fiquem ligados, que na próxima aula a gente vai continuar polígono regular. Começando a aula exatamente com um exercício muito bem bolado. Fiquem ligados. Até a próxima aula. Tchau para vocês. Tchau.